A Expo Sananduva 2020 foi aberta oficialmente na noite desta quinta-feira. A comissão organizadora do evento recebeu convidados, expositores e lideranças políticas da região no centro de eventos de Sananduva. A TVON, a Rádio Sananduva e a Mega FM estavam lá, iniciando um trabalho de informação para os seguidores e ouvintes que visitarão a exposição nos próximos três dias. Os sananduvenses têm uma expectativa positiva em relação à feira deste ano. A estrutura apresenta, além das possibilidades de negócios e shows, uma organização para que os visitantes consigam se dirigir com tranquilidade para o parque, visitar os estandes e se divertir. Ela é completa, tem todos os seus caminhos, buscando principalmente para a regionalização. Este é o foco da nossa Expo, que é o nordeste do estado que pode mostrar e vai ser no futuro, vocês que são jovens no verão, que seremos um expoente do estado do Rio Grande do Sul, porque aqui tem força de trabalho e pessoas de bem. Então, a Expo traz essa mensagem da unificação dos prefeitos, dos 19 prefeitos da região dos 10 estados, da Associação da Amunor, para que a nossa região cresça e dê ao cidadão qualidade de vida, lazer, saúde e educação. A senadora Ana Amélia Lemos esteve presente no cerimonial de abertura da Expo Sananduva e falou da importância que a feira tem de mostrar a força da agricultura na região. Olha, eu estou encantada porque eu vim fotografando as lavouras. E vocês sabem que os agricultores são criminalizados. Ah, usa muito defensivo agrícola. Ah, não, é uma criminalização. Sabe como se o agricultor fosse culpado de... Pelo contrário, são os grandes heróis da economia brasileira. Então, essa gente fica falando bobagem e comprometendo a imagem da agropecuária brasileira, que é uma das mais eficientes, das mais sustentáveis e das mais responsáveis de todo o planeta Terra. Então, é fácil derrubar essa narrativa destruidora que se faz contra a produção agropecuária. Seja ela pequena, média, da cooperativa, da empresa, da serialista, de quem quer que seja, mas é tudo importante. O Brasil precisa de todos os produtores rurais. A partir desta sexta-feira, você acompanha todo um trabalho de levar a informação para os nossos seguidores ou ouvintes, de recebê-los em nosso espaço dentro do parque e nos divertir muito. TV ON, Rádio Sananduva e Mega FM. Se liga na gente durante a Expo Sananduva 2020. TV ON, Rádio Sananduva e Mega FM. 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 TV ON, Rádio Sananduva e Mega FM.